Nós falamos aqui do centro da cidade, estamos em frente ao centro de cultura, local onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. A CEMECT, Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, anunciou para o próximo dia 25 de fevereiro o início do ano letivo de 2019. Em nota, a Secretaria aponta que o objetivo deste ano letivo é avançar ainda mais no desempenho escolar dos alunos e para isso novas metodologias devem ser adotadas. Dentre os objetivos, avançar ainda mais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e para isso um grupo de profissionais da CEMECT está participando de uma consultoria em Sobral, no Ceará, dentro do programa Educar para Valer. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Caxias deve passar por uma revisão de metas e replanejamento visando a melhor qualidade do ensino e também da aprendizagem dos alunos. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva, com imagens de Marcos Gonçalves para o Jornal da Guanaré, segunda edição.